Boa noite. Hoje nós vamos falar sobre um assunto nada polêmico. Já sabem do que deve se tratar. Alimentação. Você sabe que há 40 anos, sempre que eu dava aula de alimentação, era problema. Hoje já não é, porque hoje eu falo com o pessoal que já é de casa. Mas, há 40 anos, eu dava aulas para o grande público. Eram turmas enormes e que vinham de todo lado. Imagine, naquela época, não dá para imaginar como era o mundo naquela época. Até para mim, que vivi aquele período, é difícil imaginar, é difícil acreditar que fosse daquela maneira. O mundo, mas em especial o nosso mundo. As nossas salas de aula. Era difícil dar aula. E quando falávamos em alimentação, no currículo tinha que dar aula de alimentação, porque era uma das coisas, não é? O nosso sistema, a nossa filosofia, tem como uma das partes mais importantes à alimentação. Então, isso tinha que ser ensinado, mas era fatal. Toda vez que eu começava a falar de alimentação, dava polêmica na sala de aula. Porque, você imagina, não eram discípulos, era gente que vinha de todo lado. Chegavam através da divulgação feita pelo organizador do curso, nesta ou naquela cidade, e cada um divulgava como queria, porque o interesse do organizador é que o curso fosse bem sucedido. Então, quando eu chegava lá, havia turmas de 120, 140, 160 desconhecidos. Uns vinham do lado espiritualista, vinham da Rosa Cruz, das várias Rosa Cruzes, da teosofia, da eubiose, da antroposofia, de todas aquelas filosofias iniciáticas. Do outro lado, tinha o grupo dos acadêmicos, que, como o curso era dado nas universidades, vinham também professores e alunos dessas universidades. Aí, tinha outra banda, que eram os ateus convictos, que não admitiam que se falasse nada que parecesse espiritual. Ainda tínhamos a banda dos doentes, que estavam indo porque não era yoga. Yoga é terapia, então, eu preciso, eu estou precisando, estou precisando. E esses, então, também eram muito difíceis. E tinha a banda dos analfabetos por convicção, analfabetos de pai e mãe, e que não tinham condições de entender o que estava sendo ensinado. Eu me lembro que, uma vez, na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte, eu estava dando aula, e falava as coisas que eu sempre dizia e, normalmente, eu estou acostumado a que determinadas coisas causem alguma reação. Ou porque as pessoas levantem as sobrancelhas, ou porque abram a boca, ou porque riam, ou porque não gostem muito, mas, enfim, que esboçem alguma reação. E aquela turma tinha 140 pessoas, ninguém esboçava nenhuma reação. nada. Eu podia dizer uma coisa muito boa, muito ruim, que a fisionomia deles era a mesma. Aí eu perguntei à organizadora do curso, que era a professora Maria da Glória, eu disse, Glorinha, eles estão entendendo? E ela disse, não. E depois ela se ofereceu, disse, eu posso explicar? Pode. Aí ela veio para frente e traduziu tudo em mineirês. Aí eles sorriam, aí foi um curso que eu dei no Brasil com tradução simultânea, porque eu falava e ela traduzia, eu falava e ela traduzia. Foi muito, uma experiência mesmo interessante. Foi interessante. Bom, e quando o assunto era alimentação, aí era briga na certa, porque tinha a turma dos macrobióticos, que naquela época era uma seita muito forte, que fazia doutrinação e que não permitia que você não fosse macrobiótico. E as outras todas. Havia muitas correntes, como ainda hoje, e as pessoas simplesmente não admitiam que existisse outra corrente alimentar, a não ser aquela que eles haviam adotado. Bom, isto já melhorou muito, sem dúvida alguma, mas ainda é uma questão nevrálgica, porque eu consigo fazer uma pessoa magra ficar musculosa, eu consigo fazer uma pessoa dura ficar flexível, eu consigo fazer uma pessoa que tem sinapses lentas ter mais vivacidade neurológica, mental, eu consigo fazer uma pessoa que nunca praticou nenhum exercício fazer uma invertida sobre as mãos, eu consigo fazer a pessoa mudar o seu comportamento no trabalho, em casa, com os familiares, o método consegue tanta coisa, mas a alimentação sempre foi o nosso fracasso. Nós nunca conseguimos convencer alunos e instrutores e instrutores, nós nunca conseguimos convencê-los de que a nossa alimentação não é natureba, que a nossa alimentação não é integral. Pode ser, pode pôr comida integral, não tem importância, mas ela não é por excelência. A nossa comida, sempre expliquei, mas ninguém escuta, na hora que eu falo, eu tenho certeza que todo mundo no astral está fazendo assim, não quer ouvir, e eu sempre digo, há 40, há 50 anos que eu digo que a nossa alimentação é herdeira da alimentação indiana. A Índia foi o país que inventou a alimentação vegetariana e é o único país vegetariano vegetariano do mundo. Um país em que a grande maioria é vegetariana, um país em que ainda hoje, nós estivemos lá no ano passado, ainda hoje você pode entrar às cegas em qualquer restaurante, a probabilidade, quase 100% de certeza é que não tenha nenhum tipo de carne, nenhum tipo. É um país vegetariano. A alimentação vegetariana é a alimentação indiana, e a alimentação indiana é colorida, perfumada, saborosa, condimentada. Eu digo isso há 50 anos. Aí, alguém me convida para jantar na casa dele e eu chego lá e a comida é natureba. Natureba ocidental. Zen. New Age. Por quê? Como assim? E nos cursos de alimentação que eu tenho dado nesses últimos 54 anos, mais de meio século, eu sempre explico, repito, mas é um problema. Realmente, eu confesso, no item alimentação, nós não conseguimos nos comunicar. Eu não consigo explicar que tipo de alimentação nós temos. e para ver se nós conseguimos corrigir isso, nós temos duas medidas, duas principais, entre outras. Uma delas é convidar os instrutores que vêm fazer estágio a que cozinhem um dia. Quando eles vão lá fazer a comida para todos nós, para todos nós, para toda a nossa família que trabalha na casa, então aí nós detectamos se ele faz comida natureba ou se ele faz comida normal, apenas não carnívora. E a outra medida é convidar de tempos em tempos, mas somos tantos que não dá para convidar todo mundo de tempos em tempos para comer comigo numa churrascaria. Ué, mas você não é vegetariano? Pois é. Então você não sabe o que é vegetariano porque você está pensando que vegetariano não pode comer em churrascaria. Então vamos lá comigo, eu vou te mostrar como é que existe comida lá. E ao chegar a uma churrascaria, pelo menos as de São Paulo são assim, você encontra uma porção de coisas que não levam carnes e entre elas um buffet que fica em exposição e esse buffet é chamado de saladas. Desculpe o palavrão, gente. De saladas. Então a primeira coisa que eu faço é dizer você não se aproxime daquelas saladas. Senta e fica sentado à mesa porque aqui virão coisas quentinhas, gostosas, comida que não tem nada a ver com salada. E aí chegam os funcionários da churrascaria e enchem a mesa com batata, com queijo, com farofa, sem carne, com feijão, arroz, polenta, enfim, uma quantidade enorme de coisas deliciosas que não levam carnes e que não são saladas e que não são soja, pelo amor de Deus. O grande problema que eu vejo é o rótulo, sempre é o rótulo. No casamento é o rótulo. Botou o rótulo, casamento ou namoro, encasquetou aquele rótulo ali e começa a desandar. Enquanto não tinha rótulo, estava tudo funcionando bem. Colocou o rótulo, já começam as cobranças, começa a ciumeira. Na nossa filosofia, a mesma coisa. Disse o nome da filosofia, pronto, desanda tudo. As pessoas começam a não entender o que você quis dizer. Na alimentação também, se você diz vegetariano, pronto, já começam a falar coisas estranhas ao próprio vegetarianismo, tais como tofu, miso, shoyu e soja, soja, soja e salada. Todas as coisas que o vegetariano, por excelência, não usa. É proibido comer salada? Claro que não. É proibido comer soja? Claro que não. Nada é proibido. mas o que acontece é que não faz parte da alimentação. Claro que se eu tenho vontade, se você tem vontade de colocar shoyu na comida, não tem importância alguma, pode colocar. Não existem proibições. A única coisa que existe são as praxes, as tradições dessa alimentação e as recomendações veementes que são baseadas numa descoberta empírica, descoberta ou desenvolvidamente, um entendimento empírico de uma alimentação que é aquela que serve para nós. Quando nós praticamos esta filosofia, o fundamental é despertar uma energia, vitalizar essa energia, que é uma energia ígnea, de natureza ígnea, e que está situada no períneo e é atrelada ao sistema nervoso central. Essa energia, por ser de natureza ígnea, precisa de comburentes, e o comburente é o oxigênio que é fornecido nos respiratórios. Mas, bombear comburente, se você não tiver os elementos a ser queimados, também não vai funcionar. Você precisa do comburente e do combustível. E, no nosso caso, por tradição, primeiro, pelo desenvolvimento empírico dessa alimentação e depois, pelo aprimoramento e pela confirmação durante séculos de utilização, essa alimentação recomenda utilizar lácteos. Poucos, poucos, o mínimo possível, porém, utilizar. ovos, o mínimo possível, o mínimo possível. Se não utilizar, não tem importância. Mas lácteos, sim, faz parte. Você precisa fornecer aquela cota de gorduras daquele tipo, daquela quantidade e qualidade que vai ser queimada, aquela cota que vai ser queimada para produzir a estimulação, a inflamação da Kundalini. E, sem Kundalini, nós já vimos que não existe yoga. Para isso, nós nos fundamentamos na palavra de dois sábios. O primeiro, que é o Sivananda, doutor Sivananda, médico que abandonou a medicina para se tornar mestre nos Himalayas, montou um mosteiro, talvez seja o mais famoso do mundo, um dos mais conceituados na própria Índia, autor de 300 livros sobre o assunto. E Sivananda declara não há samadhi sem Kundalini. Vamos repetir porque alguém pode ter não ter prestado atenção. Não há samadhi sem Kundalini. ou seja, Kundalini é fundamental. É fundamental. O ocidental vive cheio de medos porque o ocidental é de uma cultura judaico-cristã que é baseada em medo. Na Índia, ninguém tem medo de Kundalini. É uma energia biológica, é uma energia normal, uma energia que faz parte do nosso corpo. e o que é samadhi? Então, agora vem o outro sábio, que é Patanjali, que escreveu há 2.300 anos e, em sua obra, Yoga Sutra, ele diz que o último passo, o estágio mais avançado, a meta do yoga é o samadhi, é o estado de hiperconsciência. Então, se a meta do yoga é o samadhi, segundo Patanjali, e se, segundo Shivananda, sem Kundalini você não atinge a meta do yoga, conclusão, sem Kundalini, sem despertar essa energia, fazer yoga ou jogar ping-pong é a mesma coisa, em termos da meta do yoga, em termos do objetivo final dessa filosofia. Então, nós precisamos, como em qualquer profissão, qualquer esporte, nós precisamos seguir a alimentação adequada, a alimentação para aquele esporte. Vamos, por exemplo, quem gosta de esporte sabe muito bem que a alimentação de um desportista de pesos e ferros é uma, e a alimentação de um desportista de corrida é outra, mas que o desportista de pesos e ferros, se ele faz fisiculturismo é uma, e se ele faz halterofilismo, levantamento de peso é outra, e se ele faz corrida, se ele faz corrida de maratona é uma, e se ele faz corrida de 100 metros rasos, é outra alimentação, e, eventualmente, o desportista brasileiro, alguns, não seguem, não prestam atenção e comem qualquer coisa, e isso explica por que, nas Olimpíadas, outros países levam as medalhas de ouro que poderiam ser nossas, porque os caras realmente prestam atenção nessas filigranas alimentares, pois a mesma coisa se aplica a nossa filosofia, tem gente que pratica e come qualquer coisa, tem gente que come até carne, tem gente que pratica esta filosofia e faz macrobiótica, é outro sistema, é para outra finalidade, não é para esta finalidade, ou os que seguem modinhas, isso é terrível, odeio modinhas, na hora em que a modinha era ser macrobiótico, todo mundo era macrobiótico, depois a modinha era outra, depois era outra, depois era outra e agora a modinha é ser vegano, então a pessoa não está fazendo uma coisa por convicção, ela está fazendo porque é modinha, porque as pessoas estão fazendo, quando eu entro numa loja e o vendedor diz, ah, está se vendendo muito, então não quero, se todo mundo está usando isso, eu não vou usar, pelo amor de Deus, e com alimentação a mesma coisa, não vamos fazer porque os outros estão fazendo, vamos fazer se aquela é a alimentação adequada para o nosso trabalho, caso contrário, nós estaremos não só produzindo um choque de Grégoras, como estaremos investindo tempo, dinheiro e trabalho numa coisa que não vai produzir resultado porque a alimentação que você está fazendo é incompatível, é uma alimentação para outra coisa. eu coloquei um post com relação a isso, um post bem esclarecedor, diga-se de passagem, um tiquinho indignado, porque pessoas que entraram, pessoas que eram pessoas comuns, que comiam qualquer coisa, comiam carnes e tudo mais, entraram para a nossa filosofia e se declararam veganas, ou seja, leram errado o que eu escrevi, não ouviram o que eu disse nas transmissões, não que eu seja contra o veganismo, eu acho sensacional e declaro ali naquele post que moralmente é o melhor sistema, moralmente é o melhor sistema, mas para nós não serve, pronto, é só isso, não é nenhum preconceito, eu não sou contra e a questão de não utilização de determinadas substâncias, nós também fazemos isso quando estamos praticando o Brutashudhi, mas é um período limitado, não é para a vida toda, durante aquele período nós eliminamos lácteos, açúcar, sal, uma porção de coisas nós eliminamos por um período e esse período é curto, tem que ser curto e depois voltamos a utilizar com moderação, usando o mínimo possível, mas nós temos que estar muito conscientes e bem responsáveis para que os familiares dos nossos alunos não digam que esse meu irmão, esse meu marido, esse meu namorado, esse meu primo, antes estava uma pessoa saudável, aí entrou para esse negócio aí e está com cara de doente e ficou magro e ficou pálido, o pior, ficou anêmico, pelo amor de Deus, isso é imperdoável, inconcebível, inadmissível, para começar pelo fato de que não existe vegetariano anêmico, a não ser por causas outras que não alimentação. Sempre que alguém diz que teve anemia, eu pergunto como era a alimentação e nunca era alimentação vegetariana. Quase sempre o anêmico é carnívoro, quase sempre. Não quero que o instrutor faça doutrinação, faça divulgação de sistemas alimentares alienígenas, outros que não façam parte do nosso trabalho, que não sirvam para a nossa prática. Não pode fazer esse tipo de coisa. Se por acaso o instrutor tem alguma doença e não pode comer glúten, é uma doença, não pode, ou tem intolerância à lactose, isso é uma questão dele, não tem que ser passada para o aluno. Se eu um dia não puder utilizar lácteos ou não puder usar glúten, eu não vou usar, mas não vou dizer ao meu aluno para fazer a mesma coisa, porque eu estaria, supostamente, naquela época, com uma intolerância. Durante períodos, nós podemos até retirar como uma espécie de descanso que nós vamos dar para o organismo. Então, durante um mês eu não vou usar açúcar, pronto, é muito bom. Durante um mês eu não vou comer fritura, é sensacional. Durante um mês eu não vou usar lácteos, tudo bem. Durante um mês eu não vou usar ovos, maravilha, maravilha. O que não podemos é nos converter a correntes que mais se assemelham a seitas. Por que se assemelham a seitas? Porque a pessoa fica intolerante em relação às outras possibilidades e a pessoa não raciocina mais. Ela vai fazer uma prática cuja alimentação é lactovegetariana, mas ela lê errado e faz outra coisa. então a intolerância criou a intolerância mental criou um paradigma imobilizante, fez com que a pessoa não visse, não lesse, não ouvisse o que está sendo ensinado. Há vinte e poucos anos eu fui casado com uma gauchinha e ela um dia me confessou que quando ela entrou para a nossa prática a mãe dela fazia uma comida deliciosa sem carnes, mas ela entendia, entendeu que tinha que ser macrobiótica, então ela deixava a comida da mamãe deliciosa e ia comer na associação macrobiótica uma comida que era ruim, que não agradava ao paladar dela. E um dia ela me confessou isso rindo de si mesma, dizendo como é que eu pude fazer isso, eu sofri por não ter prestado atenção às aulas que você deu, porque você diz claramente que não é para usar outros sistemas. E justamente para evitar confusão, hoje nós não falamos, não usamos nem mesmo o rótulo vegetariano. Ele consta aqui e ali em alguns lugares que já estão impressos, mas eu procuro usar apenas a qualificação de não carnívoro. E, por exemplo, se eu sou obrigado a dizer em algum lugar, que não se deve também sair alardeando isso, quem não gosta de giló não chega na casa de alguém e diz olha, mas eu não como giló, hein? A pessoa não come pronto, eu tenho um grande amigo que não gosta de abóbora, ele não sai por aí dizendo para todo mundo que não gosta, né? Então, não é para sair alardeando que não gosta de carnes, mas se for necessário que não diga vegetariano, que diga não carnívoro, aí o interlocutor inevitavelmente dirá, ah, vegetariano, e eu digo, não, não, eu não disse vegetariano, eu disse não carnívoro, eu não como carnes, no plural, tipo algum de carne. Ainda este fim de semana, conversando com o maître de um bom restaurante no Rio de Janeiro, ele havia servido uma, ele fez especialmente para nós uma degustação, um buffet de degustação, e, mas aquela história, ele entendeu que era vegetariano, então, ele fez por exemplo, lasanha sem massa, lasanha sem massa, como assim, e sem queijo, como assim, que não chamasse de lasanha, então, diz, olha, inventei uma gororoba aqui, pois, justamente, a graça da lasanha está na massa, no queijo, e nos molhos, e tudo mais, conversando com ele sobre isso, controlando a minha têmpera e tal, conversando com ele, ele me disse, pois é, mas eu trabalhava, eu trabalhei cinco anos ali naquele hotel, um hotel importante, que tem um restaurante também muito chique, nós tínhamos um prato lá que era, se não me engano, era, 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 risoto de camarão, que era o prato vegetariano, risoto com o que? Ele disse, é camarão, mas e camarão é vegetariano, meu amigo? Ele disse, eles diziam que era, ou seja, a palavra vegetariano não significa nada, não significa coisa alguma, só dá confusão, e, quando eu vou a um restaurante e tem ali um prato onde tem um vezinho ou um sinalzinho verde, porque vários restaurantes hoje têm a consideração de fazer pratos vegetarianos, porque existe uma legião de pessoas que não comem carnes, entre os vegetarianos, os veganos e vários outros, várias outras correntes. Quando eu vejo o sinal de comida vegetariana, ou mesmo quando no final do cardápio, os melhores restaurantes no final do cardápio tem um outro cardápio vegetariano, aquilo ali é intocável, não me traga nada disso, são coisas ruins, não tem tempero, são coisas feitas sob um paradigma imobilizado, um falso estereótipo, uma coisa que não é aquela que o vegetariano come, o que vegetariano come afinal? Entra numa churrascaria e você vai ver, entre numa pizzaria e peça uma pizza, que não tenha carnes, qualquer uma, existem tantas, entre numa lanchonete e peça um fast food da vida e qualquer que não tenha carne, um queijo quente, por exemplo, e normalmente tem suco, se não tiver, que peça até um milkshake, milkshake, não, tem açúcar, e tem leite, pior ainda, não é para tomar milkshake todos os dias, mas uma vez que você tome, não vai matar ninguém, não vai levar ninguém para o inferno, o grande problema é o sectarismo, o grande problema é o fanatismo, o grande problema é a intolerância, o grande problema é o 880, ou o cara come carnes, ou então ele resolve que não come carne, mas também não usa glúten, mas também não utiliza lácteos, ou seja, ele se torna uma pessoa difícil, ele vira um eco chato, ele vira aquela pessoa que a família não consegue conviver com ele, ele não consegue conviver com os colegas de trabalho, e ele começa a não conseguir conviver com praticantes de yoga, ele começa a não conseguir conviver com vegetarianos, meu Deus, se aos vegetarianos já atribuem a imagem de uma pessoa que está fora, que é difícil, que aí o que você come, aí eu não sei o que você come, você imagine, essa pessoa, ela é desajustada numa mesa de vegetarianos, um dia nós estávamos em um grupo de instrutores, todos vegetarianos, todos não carnívoros e estávamos comendo alegremente nossa comidinha muito saudável e muito gostosa, muito saborosa, muito bem feita, muito bem temperadinha, e um dos colegas instrutores, um dos instrutores, não comia nada, e ele estava bem perto de mim e eu perguntei, ô Jacques, você não come, está fazendo jejum, companheiro, e ele disse, não, não, é que eu não como nada dessas coisas, então o que é que você come, aí ele começou a me explicar o que ele comia, e eu disse, meu amigo, não faça isso, você é um instrutor, você, adotando essas maluquices, você vai passar isso para os seus alunos, mesmo que não queira, você acaba passando, você conversa, comenta, às vezes você sai com um aluno para comer, você acaba contaminando as pessoas, e depois, o que vão pensar de nós? Você é, como todos nós somos, você é nosso cartão de visitas, se você tem uma atitude alimentar estranha, desajustada, diferente, alienada aos olhos do mundo, as pessoas vão achar que nós somos assim, e qualquer corrente, inclusive a corrente vegetariana, inclusive a corrente lacto-vegetariana, se o cara é quadradão, ele passa essa imagem, porque ele, não, tudo bem, eu sou lacto-vegetariano, ou seja, eu posso comer em qualquer lugar, mas tem soja aí? Ai, eu queria tanto uma sojinha, mas não tem emissor? Ai, mas não tem um tofuzinho? Mas não tem, o cara, ele fica realmente desajustado, ele compromete a nossa imagem, nós não podemos, nós lutamos tanto para que as pessoas não considerem os nossos praticantes diferentes ou desajustados, nós lutamos tanto para que as pessoas sintam que o nosso pessoal não se veste diferente, porque até isso nós temos que aguentar pessoas perguntando para os nossos alunos, ah, você está praticando essa coisa aí, e você veste aquelas roupas? Que roupas? Que roupas? Pelo amor de Deus, que roupas? Calça jeans? É isso que você quer dizer? Camisa? Que roupas? Agora, se ainda por cima já existe uma discriminação, já existe um falso estereótipo incomodando, você ainda por cima reforça isso com uma alimentação estranha, esdrúxula, uma alimentação que você não pode fazer normalmente em qualquer lugar, você está dando um tiro no seu pé e outro no meu. Então, vamos entender, nós comemos qualquer coisa. Ah, mas eu quero comer menos lácteos. É tão simples? É só não comer? Não precisa alardear? Quero comer menos lácteos. Não ponha o queijo no seu prato. Se alguém puser, deixe de lado. Não precisa ficar dizendo isso, não precisa ficar convertendo as pessoas. Eu me lembro de um seguidor de um sistema desses, cujo nome nem vou dizer para não parecer que a implicância é minha, e ele estava na nossa escola, lá de Copacabana, e começou a fazer doutrinação. como isso já faz alguns anos, eu não tive naquela época a atitude que eu teria hoje, que era dizer, meu querido, para, para, que não se faz doutrinação, nem religiosa, nem política, nem alimentar, nem de nenhum tipo, mas, já tinha, já eram décadas atrás, e aí ele ficou doutrinando todo mundo que tinha que comer isso, que não podia comer isso, não podia comer aquilo, mas tinha que comer isso, você come isso, não come, fez doutrinação, 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 açúcar, nem pensar, chocolate, não, chocolate, vá de retro, Satanás, e depois que ele doutrinou a vontade de todo mundo, ele saiu, saiu, o pessoal ficou meio assim, eu tive que me desculpar com os alunos, disse, olha, vocês não levem a mal, nós, na verdade, não fazemos esse tipo de alimentação, mas esse moço aí, ele está entusiasmado, mas não tem nada a ver com o que nós fazemos, e aí saímos, descemos, e naquela época, no nosso prédio, saindo da portaria, tinha uma Copenhagen, quando nós saímos, quem estava na Copenhagen se entupindo de chocolates? Acertaram, porque quem faz doutrinação, muitas vezes, está falando para si mesmo, que é para se convencer, então realmente não pode ser assim, gente, não pode ser, eu queria que você tomasse muito cuidado, primeiro, se não fizer alimentação, preconizados, resultados da prática, estão comprometidos, não tem choro nem vela, não vai conseguir os resultados a que nós nos propomos, e segundo, se você se aliena, se você dá à sua família, aos seus colegas de trabalho, à falsa impressão de que nós somos desajustados, que nós somos alienados, que nós somos esquisitos, que nós não podemos comer com os outros, enfim, isso para nós é um prejuízo de imagem muito sério, e se, na terceira instância, se alguém fica doente, a família vai acusar quem? Vai acusar a nós, vai acusar a nossa marca, vai acusar o nosso método, não pode, o nosso aluno tem que ficar com mais saúde do que antes, não menos, e ele tem que ficar com a aparência de mais saúde, não basta ter mais saúde, porque, às vezes, a pessoa pensa que está com mais saúde e não está, ela está naquele período da autossugestão, do fanatismo, ela diz que está com mais saúde e não está, é preciso que ela esteja com mais saúde e que aparente mais saúde, que ela tenha cara de saúde, que ela esteja coradinha, que ela esteja moreninha, que não esteja em hipótese alguma pálida, com cor, aquele verde vômito escritório, não pode estar com aquela cara, eu me lembro e já contei aqui que um dia eu fui lançar um livro em cujo título estava escrito vegetariano, porque faz muitos anos isso, eu fui ao programa Sem Censura, lá do Rio de Janeiro, e o nome do livro era Alimentação Vegetariana, Chega de Abobrinha, era o nome do livro, porque ele quebrava justamente, ele procurava derrubar e desmitificar uma série de falsas imagens, por isso, Chega de Abobrinha. Aqui em São Paulo, para você que está em casa, em outros estados ou países, Abobrinha em São Paulo quer dizer besteira, bobagem, tonteria. E eu esclareço isso porque um dia a Elke Maravilha, conversando comigo numa entrevista na televisão, ela perguntou mas o que você tem contra as abobrinhas? Bom, nada, nada, isso é uma expressão de São Paulo, mas enfim, alimentação vegetariana, Chega de Abobrinha, e aí eu fui, dei a entrevista e naquela época eu tinha um pouquinho mais de tempo que hoje e aqui em cima eu tenho um solarium e eu ficava escrevendo meus livros no sol, tomando sol, pegando uma corzinha e foi o que me salvou porque no meio da entrevista havia lá algumas figurinhas carimbadas que participavam, faziam parte do programa sempre e um deles era um carnavalesco e eram todos, a maioria, enfim, era do Rio de Janeiro, lugar de praia e uma hora lá o carnavalesco me fez a seguinte colocação, mas se o senhor é vegetariano e essa cor bonita aí, esse dourado, de onde vem? você imagine se eu não estivesse moreno de sol o que eu teria escutado, essa já foi uma besteira, mas eu teria escutado uma besteira pior, porque aí ele diria por isso que o senhor está com esse branqueão aí, com essa cor de doente, e eu sempre sugiro aos demonstradores de coreografia que peguem sol, tem que pegar sol, mas eu sou branco por natureza, não tem importância, pega um solzinho, que ajuda, ajuda, a pessoa fica mais bonita, fica mais sensual, passa uma imagem de saúde e ninguém vai poder implicar, olha se é branco assim porque é vegetariano, pronto, matou, essa questão, não vão poder usar, se a pessoa é branca é porque é branca, porque a pele dela é branca, coitada, o que ela vai fazer? Para quem é de praia é essa colocação, não é? Bom, mas o cara é branquelo, tá bom, a pele, a etnia da pessoa, ela é branca, o que ele vai fazer? Mora num lugar que não é de praia, não tem jeito, mas brincadeiras à parte, o conteúdo do que nós estamos falando é sério, então vamos fazer uma forcinha, nossa alimentação não tem rótulo, não é nem vegana, nem vegetariana, nem nenhuma outra coisa, é alimentação normal, 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 quer ter uma ideia de como é a nossa alimentação quando você sair do Brasil, porque aqui não tem comida indiana, tem restaurantes indianos, mas que não tem a comida legitimamente indiana, então quando você sair do Brasil, quando você estiver, por exemplo, na França, na Inglaterra, ou nos Estados Unidos, vá a um restaurante indiano, e aí você vai ver como é a comida indiana, inclusive seria bom se você entrasse e dissesse assim, olha, faça, coloque os temperos normais, os temperos que vocês normalmente colocam para vocês, para os indianos, eu quero provar, eu quero saber como é, não faça, não reduza os temperos, põe a normal, lembre-se de pedir um copo d'água, ou melhor, um copo de iogurte batido, que é uma bebida tradicional que justamente acompanha a comida para dar uma refrescada na quantidade de temperos que vão ali. eu aposto um bombom com você, como você não consegue engolir a primeira garfada. Esse é o índice de temperos da comida legitimamente vegetariana, que é a indiana. Você põe aquilo na boca, mastiga e começa a sair fumaça pelos ouvidos. é extremamente condimentada, não é aquela comida de doente que nos impinge quando dizemos a palavra mágica vegetariana. Está bem, aqui no Ocidente nós não vamos, até porque não vamos gostar de uma comida tão, tão, tão absurdamente, superlativamente condimentada. Está bem, não precisa ser tanto, mas isso nos dá uma ideia de que a comida vegetariana não é insípida. Ela é colorida, é perfumada, é saborosa, é super, super condimentada. não é insípida, não é insípida, mas é um insípida. Obrigado.